E agora sim, eu converso com o Dr. Flávio, que está aqui ao meu lado, imunologista. Bom dia, Dr. Flávio. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite novamente. E eu que agradeço. E é o primeiro programa que nós estamos gravando agora em 2019, depois das nossas reprises. Você é o nosso primeiro convidado para a entrevista. Obrigado, é uma honra. É sempre um prazer prestigiar o SBT Interior, o programa da Maíta. Mais uma vez, gratidão. E vamos aí ajudar vocês também. Bom, a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é a imunidade e principalmente a influência do aspecto emocional. Então, assim, a primeira pergunta, porque a gente escuta muito a questão do emocional, o emocional causa isso, o emocional causa aquilo. Na verdade, até onde isso é real? O nosso emocional realmente influencia, de fato, na nossa saúde? De fato, influencia. A imunidade é um sistema de defesa que nós seres humanos, os animais, as plantas, todos têm. Então, quando nós estamos em situação de perigo, existe um hormônio chamado cortisol, que é produzido no nosso corpo para nos defender e nos dar agilidade para a fuga ou para a luta. Quando esse cortisol fica muito tempo aumentado, abaixa a imunidade. Então, quando nós passamos por situações de estresse, por longo tempo, um estresse muito forte, esse hormônio é liberado, abaixa a nossa imunidade e nós ficamos mais suscetíveis a infecções e coisas do gênero. Porque quando a nossa imunidade abaixa, realmente nós podemos adquirir qualquer tipo de doença? Sim. Um exemplo é herpes, né? Quantas pessoas que vão no meu consultório e dizem, nossa, baixou a minha imunidade porque eu fiquei nervoso ou aconteceu alguma coisa na minha vida e quando eu fui ver, né? Herpes é um exemplo. Certo. E tem outros, com certeza? Com certeza. Por exemplo, a gente escuta falar, um casal de velhinhos, né? Morreu um com 90 anos, dali a 15 dias morreu outro. Então, como o estresse, a tristeza nesse caso, influencia, abaixa a guarda do nosso corpo e os invasores nos invadem, né? Eu costumo brincar que nós somos casa e comida para os invasores, né? Bom, então o ideal, e não é fácil, né? A gente está com o nosso emocional sempre legal, como é que a gente consegue isso? Eu gosto muito de um termo chamado gerenciamento do estresse, né? Então, é muito importante a questão de fazer terapia, se possível, consultar um médico ligado à parte emocional e hoje nós temos bastante coisa também da saúde integrativa, né? Temos aí terapia quântica, temos aí atendimento de psicólogo, psicoterapeuta, enfim. Hoje temos várias saídas para gerenciar o estresse e, por tabela, fazer uma modulação da imunidade a partir do gerenciamento do estresse. A maioria dos seus pacientes chegam lá procurando o quê? O que os levaram até o seu consultório? É bem variado. Muitos vêm a me procurar por alergia, por exemplo, né? Que é um exagero da imunidade. É um desequilíbrio, porém é um exagero. Tanto é que o outro nome da alergia é hipersensibilidade. Certo. Ou o contrário. A pessoa me procura porque está tendo 4, 5 gripes no mês, várias amidalites de repetição, pneumonia, né? Mulheres com micoses variadas, micose de unha, verrugas, herpes também é uma procura muito grande, né? E pessoas, por exemplo, pós-cirurgia bariátrica, algum procedimento. A questão emocional também, né? Então me procuram por uma série de fatores. Aí, de acordo com a minha investigação, que é feita através de exames, testes, eu instituo o tratamento que eu acho mais adequado. Inclusive até com psicoterapia, que eu procuro muitas vezes. Nós temos lá na minha clínica, né? O sistema Harmonia, que são profissionais de outras áreas que atuam com uma visão holística do paciente, global. Só para falar uma coisa interessante, muitas vezes na medicina tradicional, a gente trata só a doença, só os sintomas. E o ideal é que tenha-se uma visão holística, integrativa, integral do paciente para a melhora da imunidade também. Que na verdade eu ia te perguntar isso. Não seria adequado a pessoa te procurar estando, entre aspas, sem nada? Até mesmo para ver como é... Você tem algum exame que você faz para ver como está a imunidade da pessoa? Tenho. Isso até é interessante. Por exemplo, famílias que têm muito câncer, né? Nós vamos investigar se a imunidade baixa é alguma coisa familiar que impede o reconhecimento do câncer e acaba até facilitando essa propensão. Então existem exames que são, sim, preventivos para a gente poder perceber se esse paciente tem ou não uma tendência real e atuar para levantar essa imunidade. Isso é muito bom, né? Sim. Doutor Flávio, e o emocional ele é tão, assim, forte, né? É tão presente que ele pode também levar uma pessoa a uma situação que, de repente, ela nem tem nenhum problema, mas o emocional dela está levando a isso? Não é que ela não tem o problema. Às vezes ela tem o problema e até então ele não foi engatilhado. O emocional vai lá e engatilha. Por exemplo. Ou ela também pode aumentar o problema com o emocional dela. Sim. A pessoa tem alergia de flores, por exemplo, pólen. Então, às vezes você chega lá com uma flor de plástico e oferece para ela, ela vê aquilo, o emocional dela, transforma aquilo num impulso bioquímico. E ela realmente tem todas as manifestações de alergia, tem que até ir para o hospital, às vezes. Olha só. Pois é. E a questão das pessoas que estão se automedicando? Isso é um grande problema, né? Porque a pessoa que tem baixa imunidade, ela fica doente mais fácil que os outros. Então, ela acha que tomando um remédio cada vez mais forte, um antibiótico, um antiviral, um antifúngico, que isso vai matar aquele germe, aquele invasor. O problema não é o que vem de fora. É o próprio corpo da pessoa que não tem a defesa adequada. As reações são inadequadas e isso gera uma série de problemas. Piora das infecções, resistência, alergia dos remédios, enfim. Então, uma boa avaliação imunológica é necessária para que a modulação imunológica seja feita com uma melhora, uma qualidade de vida excelente, não só boa. E que bom a gente saber disso, né? A gente já sabe que a imunidade baixa pode trazer muitos prejuízos para a saúde. E que bom saber que a gente pode procurar um profissional sem você estar sentindo absolutamente nada, simplesmente para prevenir que você venha a ter alguma coisa. É a medicina do futuro, né? A medicina do futuro não é aquela que vai só tratar as doenças, é aquela medicina que vai promover a saúde. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. De nada, é um prazer sempre estar aqui. Se você quiser deixar mais algum recado para os nossos telespectadores, fique à vontade. Sim. É muito importante que nós procuremos nos equilibrar como um todo. Então, toda a nossa parte mental, espiritual, física, deve estar nivelada, equilibrada. E ter sempre gratidão pela vida. Porque viver é uma dádiva que nos foi dada. E eu ia falar isso para você porque na última entrevista você falou sobre a gratidão que ela eleva... A nossa frequência do bem. Mais uma vez, obrigada.